Música Cenário Feminino Oferecimento Toda esquina e da 13 de maio Porto Belo Shop Madecal Clube Ideia Vector Persianas Olá, começamos o nosso programa resgatando um pouco do passado como era tão romântica aquela época eu posso dizer isso porque eu tenho 62 anos e eu lembro de muitas coisas e com a vinda da Rosinha Nasser e da Elis Regina no nosso programa nós estamos resgatando aquela época romântica Rosinha, antes de você falar eu vou mandar um beijo para a Isis Nasser para a Milvia Nasser grandes amigas que eu não vejo há algum tempo mas eu não esqueço e agora estamos aqui com a Rosinha Nasser que vai nos explicar como que você pensou em voltar a esses velhos tempos eu não vou falar quantos anos porque se não começa a contar quantos anos eu tenho eu tinha uma tia que ensinava a fazer flores e eu era muito danada então minha mãe me colocava para fazer atividades então eu aprendi a fazer flores com tecido os anos se passaram fiz outras coisas aí agora terminei há uns tempos atrás decoração que eu fiz aí eu pensei o que eu vou fazer com a decoração eu falei assim acho que eu vou mexer com festas e eventos muito bem mas o que? aí eu fui para fora mexer com flores artificiais fiz curso na escola holandesa sou formada pela escola holandesa que bacana aí eu falei assim bem mas não é isso ainda que eu estou querendo não é só isso aí eu falei assim eu acho que eu vou mexer com as flores vou voltar com as flores de tecido para fazer alguma coisa o que fazer com isso aí foi, foi, foi vieram os casamentos dos meus três filhos eu falei já sei o que eu vou fazer forminhas de tecido aí comprei todo o equipamento tudo direitinho aí eu falei assim bom, agora vamos lá aí eu pensei, pensei eu acho que hoje em dia as mães elas gostam de fazer as coisas mas às vezes não querem investir em todo o maquinário então o que eu pensei também em oferecer para pequenas festas a oportunidade para as mães para a vovó ou mesmo pequenas lojas as pétalas cortadas não frisadas e não boleadas igual antigamente só assim para ser bem fácil bem rápido que a mãe possa pegar uma pétala mostra aí eles, Regina e montar frisar com a mão mesmo porque as nossas pétalas elas são preparadas para serem vincadas para elas ficarem bem firmes a pior parte vamos dizer é o corte é o corte porque você tem que ter facas especiais você tem que entender o maquinário especial que é o que fica mais caro do investimento e outra coisa se você for comprar pronto já sai muito caro sai sai mais caro Elis Regina você está frisando então qual que é a proposta como as pétalas já vêm praticamente prontas já tem cor já tem formato o que vai acontecer qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento vai ter condições de usar a sua criatividade desenvolver uma série de trabalhos aqui por exemplo você quer uma regiça muito simples que pode ser feita em tiara pode ser usada em uma bolsa pode usar até em uma roupa então olha só é a pétala já cortada do jeito que nós oferecemos ela vai fazer o que? vai sobrepor uma pétala sobre a outra usando a sua criatividade vai montar de acordo com a sua necessidade uma regiça simples bonito e de bom gosto quer dizer que o nosso trabalho ele consta dessa parte que ser bem mais simples que o artesão tem acesso né agora a parte das forminhas já é uma parte mais tem que ter mais técnica tem que ter mais aparelhagens que nem todo mundo tem e aí a gente entra também com oferecimento das forminhas que a nossa marca se chama flor minhas achei tão linda tão sugestivo o nome flor minhas eu adorei e esses vasos que nós estamos mostrando que vocês criaram aquele vaso eu não vejo bem cor é azul aquele grande esse aqui é verde água é verde água gente que arranjo dos velhos tempos daquelas fotos antigas romântico né então ali é uma opção que você pode usar tanto bombom quanto você pode usar goma ou balinhas pra enfeitar uma mesa de criança pra enfeitar uma mesa de casamento até de casamento depende da criatividade então ali está uma sugestão você escolhe a cor de acordo com o tema da festa e outra sua imaginação verdade o que mais nós podemos mostrar? esse aqui também pode ser usado tanto como arranjo como lembrancinha é muito tá? é uma opção fácil esse vocês entregam pronto nós podemos entregar pronto ou as pétalas e a pessoa montar em casa como vocês viram essa é uma dica do cenário feminino que vai ajudar muito você inclusive as vovozinhas vão ficar felizes em frisar essas folhas porque quando tiver o casamento pronto a festa olha fui eu que fiz e foi mesmo Rosinha quanto eu pagaria por uma dessas flores? é por dúzia? como que é? é por a gente vende em saquinhos por 100 unidades ou 50 que aí vai o kit completo com a folhinha com a pétala com a cépala você entendeu? quer dizer que aí é só frisar e vocês explicam também para a pessoa? a gente explica então com 50 quanto sai? 50 pétalas vai sair mais ou menos aí uns 10 reais dependendo do tecido do tecido varia mas eu vou falar compra pronto que sai o quíntuplo eu já comprei pronto sai caro mesmo no entanto a forminha que a gente tem que deixar o ponto prontinho aí varia por unidade de 95 centavos até 13 e 50 Rosinha nós podemos sortear o que? porque elas estão esperando todo toda semana tem um sorteio aqui no nosso programa que lindo esse vasinho é tupiaria? é uma lembrancinha que no aniversário você coloca no centro de uma mesa ou então enfeita toda a mesa de doce você pode colocar uma balinha eu sei que você está esperando o telefone mas antes eu vou pedir para a Rosinha dar alguma coisa que estão esperando para o sorteio o que você escolhe de tanta coisa linda? esse aqui é uma graça é uma graça bastante contemporâneo xadrezinho tem branquinho e quem que não vai gostar? então é o seguinte você vai concorrer dizendo que quer ganhar o vasinho da flor minhas o sorteio vai acontecer no dia 2 de fevereiro mas como o programa é gravado vocês vão saber no dia a partir do dia 7 de fevereiro nós estamos com tudo isso anotado no jornal a crítica que sai todos os domingos você já está acostumado com isso então concorra porque é muito bonito eu quero parabenizar vocês pela ideia muito criativa e vamos ao telefone e ao e-mail o telefone é 3305-1033-8139-8186 lembrando que a flor minhas está no Orkut quem quiser conhecer os nossos produtos ter acesso a cores padronagem flor minhas13 arroba hotmail.com só procurar no Orkut que acho fácil perfeito Elis Regina e Rosinha Nasser estão aí com vocês embelezando as festas e com coisas que todo mundo vai poder ter participação que é muito legal tá eu que agradeço e nós vamos continuar com o cenário feminino antes de eu sortear o aromatizador de ambientes da quadro a quadro eu quero explicar você vai tirar a tampinha colocar todos esses pauzinhos aqui dentro e a cada uma vez por semana você inverte a posição deles ele dura de dois a três meses e o seu ambiente todinho vai ficar perfumado agora nós vamos ver quem será que vai ganhar o aromatizador Adriana Adriana e Dalina Rojas Gutierrez Oi Sônia quero participar do sorteio do aromatizador de ambientes você foi a sorteada nós vamos entrar em contato para você vir receber e não se esqueçam toda semana sorteios para você madeira madeira forte madeira para construção madeira para fazenda e sua obra está na mão madeira para soalho fogos portas e portais tábuas compensadas os vigas e muito mais madecal o nome da madeira madecal é madeira de primeira madecal madeiras especiais e sob encomenda madecal avenida das bandeiras 1250 3342 2181 as vezes a gente pensa que cadeira de roda todas tem a mesma função mas não por isso estou aqui com o Carlos dos Dossos Medical que vai nos explicar para cada paciente existe uma cadeira adequada né Carlos com certeza em primeiro lugar uma das coisas que é um mito é um mito muita gente quando você fala em cadeira de rodas já se arrepia não foi? parece que cadeira de roda hoje hoje está se perdendo muito disso aí a cadeira de rodas hoje ele é um meio de transporte não só para deficiência ele é utilizado para pessoas que estão hospitalizadas que vão ter que ficar não podem caminhar ou fez uma cirurgia na perna quebrou a perna tem que ficar em casa vai ficar 15 dias 20 dias a gente aluga cadeira de rodas para aquelas pessoas que temporariamente ela vai ficar 15, 30 dias porque ela fez uma cirurgia para se transportar dentro de casa nós temos cadeira mais simples a mais moderna para cada tipo de paciente nós temos um modelo de cadeira essa por exemplo é uma cadeira que para tetraplégicos uma cadeira que você pode colocar no seu porta-mala como nós estamos vendo você está desmontando ela o que a gente tem que ver é tudo isso é praticidade praticidade de transporte então essa facilidade ela é totalmente desmontável ela é reclinável quando eu falei que cada tipo paciente por exemplo essa cadeira reclinável com encosto alto geralmente essas cadeiras com encosto alto elas são para tetraplégicos prestei muita atenção quando ela vira uma cama praticamente essa cadeira a ortopedia de Aguaribe devolveu essa cadeira é que a gente fala ela serve ela quase praticamente vira uma maca dentro de casa ela não é uma maca eu tenho que deixar bem claro que ela não é uma maca mas ela pode ser utilizada eventualmente uma necessidade com uma maca e ela deita reclina que a pessoa possa tirar um cochilo e a segurança desse amortecedor que a cadeira não vira não vira é o antitombo ele tem um antitombo exatamente para que porque você vai reclinar você está jogando o teu piso para trás então você tem que ter a segurança do antitombo eu indico hospimedical pela qualidade dos produtos né Carlos a procedência dos seus produtos qualidade olha só em várias oportunidades toda vez que a gente vai fazer uma gravação eu sempre bati muito em qualidade nós aqui privamos muito pela qualidade olha só nós trabalhamos quando você fala que a gente trabalha com as melhores marcas realmente as cadeiras que a gente trabalha é da ortopedia Jaguaribe é uma empresa que tem mais de 60 anos de mercado tem registro na Anvisa porque o material médico hoje você tem que comprar uma coisa que você tem registro na Anvisa hoje esse ano provavelmente estão sendo certificadas pelo Inmetro para saber se essa cadeira qual que é a durabilidade quantos quilos realmente essa cadeira aguenta então a empresa está certificando a qualidade do forro de rodas de pneus de assento Carlos como a gente diz o barato sai caro mas em termos de saúde não tem preço porque uma pessoa que já tem uma deficiência ainda cair quebrar um osso uma perna já é problemática então preze pela saúde do seu familiar aqui no hospimedical você vai ter toda essa orientação do Carlos vai ter o atendimento diferenciado e fica aqui na rua Eduardo Santos Pereira número 11 esquina 4 de maio e o telefone Carlos 3026 2340 Adorei Carlos e você fique ligado no nosso cenário feminino o 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 Tchau, tchau.